Este Fusca 1300L é um verdadeiro sobrevivente. Em cada detalhe, você pode observar a qualidade do carro. Possui grande parte da pintura ainda original, escapamento, motor e pneus dianteiros originais. Bem como o interior, totalmente original, assim como o fundo do carro. Extremamente silencioso, haja visto o material acústico que foi utilizado no veículo pelo fabricante, sendo que no modelo standard, em algumas partes importantes do carro não foram instalados. Nunca sofreu colisão, carro absolutamente reto, sem ondulações ou imperfeições na lata. Para quem entende de Fusca, é uma verdadeira aula de originalidade. O carro pertence ao terceiro dono, sendo que o primeiro possuiu o carro durante 38 anos. Em comparação com o Fusca Standard, o Fusca L possui carpê de excelente espessura, inclusive compondo a parte inferior das laterais de porta acompanhado por friso. Os botões de entradas de ar possuem uma iluminação original, sendo que no modelo standard, os botões não possuem iluminação. Nos bancos, encontram-se encostos de cabeça, costura eletrônica e melhor acabamento que a versão standard, apresentando inclusive tecido na parte central dos bancos. No porta-malas, pode-se ver descrito a letra L, fazendo referência ao modelo do carro. Frisos estão presentes no capô e laterais, e no para-choque, uma faixa preta. Coisa que no modelo standard não era oferecido. O painel possui uma capa preta em vinil original, ao contrário do modelo standard, que o painel era somente pintado na cor do carro. Os aros do velocímetro e marcador de combustível têm acabamento cromado, se diferenciando da versão standard, que eram pintados de cinza. Uma grande diferença também se encontrava na suspensão, pois os Fuscas 1300L passaram a utilizar a suspensão dianteira do Fusca 1500. Confivou? Deixando o carro mais confortável. Se inscreva no canal.